E vamos começando aqui falando sobre dia dos pais, ou melhor, o presente do dia dos pais, porque muita gente não quer deixar a data passar em branco, né? Sempre quer dar aquela lembrancinha, aquele gesto de carinho através de um presente também. E a estimativa é que a data movimente mais de 25 milhões de reais na economia do país. Se é um dia de ganhar muito amor, carinho e presente, imagine como tá a expectativa dos papais. Eu tenho dois filhos pequenos, que são a benção de Deus. Eles não vão me dar presente ainda, mas a mãe vai ser cúmplice nesse caso. Creio que ela vai me dar algo como livros, que eu gosto muito de ler. É, entre aqueles que não escondem o desejo de ganhar um mimo, eles já sabem o que querem. Uma camisa, uma bermuda, uma calça jeans. Ah, um telefone... Se o pedido deles vai ser atendido só no domingo pra saber. Mas, pelo menos, tem muito filho que não quer deixar os pais de mãos vazias. Eu pretendo comprar uma gravata, uma blusa pra ele. Não deixar a data passar em branco é o desejo da maioria dos paraibanos. Pelo menos foi isso que revelou uma pesquisa realizada pelo Instituto Fé Comércio. O levantamento mostrou que 56% manifestaram a intenção de comprar presente para o Dia dos Pais. Ainda de acordo com a pesquisa, o gasto médio deve ser de R$ 202,00. Valor 1,56% superior ao do ano passado. E entre as preferências de presente, o vestuário lidera com 47%. Os eletrônicos e os eletrodomésticos é a preferência de 5% de quem vai às compras. Nas lojas especializadas, as vendas se aqueceram antes mesmo de agosto chegar. O que deve puxar um crescimento de pelo menos 10% em relação ao Dia dos Pais de 2023. Quais são os itens que estão sendo mais procurados aqui na loja? Tem os tradicionais, as furadeiras, parafusadeiras, aspirador de pó, lavadora de alta pressão. Todo papai tem que ter em casa uma ferramentazinha para uma emergência estar preparado. E tem os smartphones também que são sempre muito procurados. A Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas estima que a data deva movimentar mais de R$ 25 bilhões na economia do país. E entre os que vão às compras, o gasto deve ser maior do que o do ano passado. Nós vamos ter aí em torno de 32% a mais de pessoas que pretendem comprar o presente para o Dia dos Pais. Esse movimento deve ficar em torno de 1%, 2% a mais referente ao ano passado. 69% ele deve comprar em lojas físicas e em torno de 40% pela internet. Vanessa, nesse ano, decidiu ser mais generosa no presente. E o maridão vai ganhar o que tanto queria e precisava. Está merecendo e também o dele já não estava nem me prestando também, né? Mas agora ganha um novinho. Obrigado. Obrigado.